E ontem teve duelo alvinegro no Castelão, o Ceará e Botafogo, dá só uma olhadinha como foi. Olha só, a cara da torcida do Ceará ao final do jogo. Será que curtiram o resultado? Deve ser, porque o Botafogo se deu bem fora de casa, né Barroca? É, também não é o caso. O técnico do Botafogo não curtiu o que viu em casa. Provavelmente, porque o cara do jogo foi Gatito Fernandes. Gatito vai de mão trocada. Foram 26 finalizações do Ceará. E quando acertou o gol... Na área para bater cruzado. Mais jogo no canto do Gatito. E o Leandro Carvalho, será que ia tentar aquele escanteio cheio de efeitos? Funcionou bem contra o Corinthians na semana passada, hein? Gol olímpico na Arena Corinthians. Leandro Carvalho. Mas dessa vez, ficou só na boa intenção. Torcida do Vozão chateada. Barroca estressado. Essa foi a cara do 0x0 em Fortaleza.